Ontem, por volta de 5 horas da manhã, aqui na Vila Rabelo, um homem, um rapaz, acabou sendo vítima de homicídio. Manuel da Conceição estava em sua casa, dormindo. Quando acordou, falou pra mãe, eu vou sair, e saiu. Foi pra rua, e algum tempo depois, ela foi informada, foi chamada, né, informada que o filho tinha sido levado, esfaqueado, para o Hospital Regional de Sobradinho. Ela foi para o hospital, chegando lá, quando ela chegou, o Manuel já havia evoluído a óbito. Segundo o depoimento dela na delegacia, as informações que ela passou para a polícia, Manuel, o filho dela, teria envolvimento com drogas. Ele seria usuário de drogas, principalmente cocaína, e tinha algumas dívidas, né, há algum tempo ele já tinha algumas dívidas com o pessoal lá de Formosa. E esse pessoal de Formosa estava cobrando já dele essas dívidas. Os policiais da 35ª Delegacia de Polícia, que é a circunstucional que atende aquela região, estiveram no hospital, conversaram com a mãe dele, e a investigação começou a partir do momento da morte dele. Inclusive, na casa do rapaz, a polícia civil encontrou uma moto, que seria produto de roubo ou furto, uma moto, uma CG 125, que, segundo a mãe, o filho teria levado para a casa dela. Todo esse trabalho agora, a moto, a investigação, fica a cargo da SICVIL, da 35ª Delegacia de Polícia. Doutor Ricardo Viana é o delegado-chefe dessa circunstucional. Eles vão correr atrás de mais detalhes que possa levar aí à autoria do crime. Tem várias linhas de investigação já definidas, uma delas seria um acerto de contas em razão de dívidas por conta de drogas, Nicole.